Estou mudando algumas coisas aqui no cenário, mas eu não podia deixar de ter uns vídeos aí para você. Estou até suando aqui para você ver, porque está difícil, vou te falar. Eu ia tentar arrumar aqui para gravar para você, mas não deu certo. Então, para não ficar sem vídeo, vamos gravar assim mesmo. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Nintendo DS, o videogame mais vendido da história. Talvez esse console seja o que eu mais tenho aqui. Todos os modelos, todas as cores, são muito fáceis de encontrar e muito baratinhos aqui no Japão. Inclusive com caixa, tem bastante unidades aqui com caixa, depois eu mostro mais com calma para vocês. Então vamos descobrir juntos a história do Nintendo DS, ou Nintendo Dual Screen. Então, bora! A história se repetia Em 2002, o Game Boy Advance já era o console portátil mais vendido até então, consolidando a Nintendo como uma gigante do setor. Só que nos consoles caseiros, a Big N não estava muito bem. O Game Cube, apesar de ser um hardware competitivo, mais poderoso até, que o líder de vendas na época, o Sony PlayStation 2, não estava conseguindo se consolidar por uma série de fatores, perdendo espaço até para a estreante no mercado de videogames, a Microsoft com seu Xbox. Estando tão bem em um setor e cambaleando em outro, a Nintendo se viu numa sinuca de bico, pois ela tinha a experiência de dominar por décadas o mercado de consoles caseiros, e perder espaço para empresas gigantes que entraram com tudo, a Sony e a Microsoft. No caso dos consoles caseiros, a empresa japonesa já tinha feito tudo o que era possível, em matéria de marketing, jogos e suas propriedades intelectuais. O Game Cube havia sido lançado há pouco tempo, e o que restava era esperar. Agora, em relação aos portáteis, ela via a história se repetindo, dominando o mercado desde 1989, com o Game Boy original e todas as suas versões até o Game Boy Advance, que foram só aumentando o sucesso e as vendas. Mas nesse ano, surgiram as primeiras notícias de duas gigantes das telecomunicações, que anunciaram que estavam desenvolvendo videogames portáteis. A primeira, a já conhecida Sony, que estava produzindo, já em estágio avançado, o seu Playstation portátil. E a segunda, a finlandesa Nokia, que prometia juntar duas tecnologias emergentes em apenas um aparelho. Jogos de alta performance em um aparelho celular, com o incrível N-Gage. Ideia que na época parecia uma loucura, afinal, os aparelhos celulares estavam longe de serem os smartphones de hoje. E tinha um hardware modesto, e jogos muito simples, como por exemplo aquele jogo da cobrinha. E os mais complexos eram em Java, com movimentações bem travadas. E isso acendeu o sinal amarelo dentro da Big N. Sim, na época ela já tinha muitos concorrentes nos portáteis, como o Bandai Wonderswan, o Neo Geo Pocket Color, o Tiger Game.com, o Tapwave Zodiac, e até mesmo a própria Sony, com seu Ivo 011. Mas todos, ou eram caros demais, ou não tinham bons jogos, ou tinham péssimos hardwares, ou pecavam no marketing. Mas dessa vez, era diferente. A Sony vinha com todo o poder das soft houses, investimento e experiência com seus Playstation 1 e 2. E a Nokia investia pesado em propagandas, mostrando que aquele seria o futuro, como de fato, anos depois aconteceu. A Nintendo precisava fazer algo rápido. O anúncio de uma terceira opção. Se você viu os vídeos anteriores, sobre a história do Game Boy Clássico e do Game Boy Advance, e se não viu, vou deixar nos cards, a Nintendo, desde o início, tinha o conceito para seus portáteis com duas telas, e que fosse dobrável. E isso desde o Game & Watch. Vários jogos desse console tiveram esse formato. O mais famoso, talvez, seja o Donkey Kong de Game & Watch. Quando pensaram numa primeira revisão, e logo depois no sucessor do Game Boy Clássico, com o projeto Atlantis, que citei com detalhes no vídeo do Game Boy Advance, a ideia da Nintendo era um console com esses conceitos. Mas pela tecnologia da época, não seria possível. Pois ficaria muito pesado, e um trambolhão quando dobrado. O que ia totalmente contra o conceito de portátil. Com a modernização e redução do tamanho dos componentes eletrônicos, chegava a hora de retomar toda essa ideia. Só que havia um porém. Claro que a Big N precisava se movimentar. Pois o anúncio do Playstation portátil, ou do PSP, como você queira chamar, e do End Gauge, precisava de uma resposta à altura. Mas estamos falando do console portátil mais vendido da história até então. O Game Boy Advance, que havia superado o icônico Game Boy Clássico. Como ela iria resolver essa situação então? A resposta foi uma terceira via. Ou como o próprio presidente da Nintendo da América na época, Red Fusei me chamou, terceiro pilar. Ou seja, o Nintendo DS, sigla para Dual Screen ou Tela Dupla, não seria a princípio o sucessor do Game Boy Advance. E sim um aparelho multimídia, que tocaria música, vídeo e seria também um videogame. Portanto, coexistiriam GameCube, Game Boy Advance e Nintendo DS. Formando, como o Red falou, os três pilares da Nintendo. E assim foi anunciado em 2002, que o Nintendo DS estava em desenvolvimento. Mas, quais seriam os conceitos do console? Na E3 de 2004, Red Fusei me fez a apresentação oficial do Nintendo DS ao mundo. Logo de cara, acrescentou que o DS era muito mais que Dual Screen. Significava também, Developer System, ou Sistema dos Desenvolvedores. Pois o console teria as mais modernas e inovadoras ferramentas para criadores de jogos. Novas formas de expressar sua imaginação. E consequentemente, divertir a todos. E dizia mais. O Nintendo DS não estava mudando apenas a história da Nintendo. E sim, a história da indústria de jogos eletrônicos como um todo. O primeiro jogo a ser mostrado ao mundo, rodando em um Nintendo DS, foi Metroid Prime. Que levou a plateia à loucura. Com as duas telas funcionando ao mesmo tempo. A de cima mostrando o mapa de forma meio que isométrica. E a tela de baixo, o jogo propriamente dito. E com o presidente da Nintendo da América, enfatizando que era o jogo que todos poderiam jogar amanhã. Dando a certeza de que essa era a versão final do game. Logo depois, jogando outra bomba para os fãs. Dizendo que a partir daquele momento, mirar, atirar, se movimentar. E ia muito além de apertar botões. Revelando que a tela inferior do Nintendo DS também era sensível ao toque. Depois explicou que tudo poderia ser visto em tempo real. O mapa, informações extras, estariam na tela superior. Sem precisar pausar o jogo. A apresentação de Red foi muito além de um videogame. Revelando que não era preciso estar perto das pessoas fisicamente. Pois o Nintendo DS tinha conectividade com a internet via Wi-Fi. Abandonando de vez os cabos. Que sempre foram necessários nas versões de Game Boy para se jogar multiplayer. O Nintendo DS também seria compatível com todos os portáteis anteriores da Nintendo. Para deixar todos aliviados e ansiosos. Afirmou que o Nintendo DS chegaria às lojas dos Estados Unidos e Japão. Naquele mesmo ano de 2004. O que realmente aconteceu. E foi o primeiro console portátil da Nintendo. A ser lançado primeiro nos Estados Unidos. Em vez do Japão. Em 21 de novembro de 2004. E aqui no Japão. Só chegaria às lojas no dia 2 de dezembro. E na Europa no dia 31 de dezembro. Como foi o lançamento do Nintendo DS? A Nintendo anunciou oficialmente. A data de lançamento e o preço do Nintendo DS. Em 21 de setembro de 2004. Nos Estados Unidos. Como eu falei. O lançamento seria no dia 21 de novembro. Com o valor de 49 dólares e 99 centavos. Aqui no Japão. No dia 2 de dezembro. A 15 mil ienes. No final de dezembro. Mais de 1 milhão de consoles. Haviam sido vendidos nos Estados Unidos. E 1 milhão e 800 mil unidades. Aqui no Japão. Em abril de 2005. Quando se inicia o ano fiscal japonês. O Nintendo DS. Já havia ultrapassado. 2 milhões de unidades vendidas. E no dia 26 de dezembro. A própria Nintendo. Anunciou que chegava a marca impressionante. De 5 milhões de unidades comercializadas. Se tornando o videogame. Que chegou a esse número. De forma mais rápida. Ultrapassando o Game Boy Advance. Que demorou 14 meses. E o Playstation 2. Que demorou 17 meses. E as vendas mundiais. Passaram de 13 milhões. Um verdadeiro absurdo até hoje. Com esses números. No início de 2006. O videogame desapareceu. Das lojas no mundo todo. Com a Nintendo pedindo desculpas. Oficialmente. Pela falta de Nintendo DS. Em seu site oficial. Em fevereiro. O aparelho passava de 6 milhões. De unidades vendidas. Aqui no Japão. No dia 2 de março. Acontece a primeira revisão do console. Com o lançamento do DS Lite. Mais de um mês antes. Da data de lançamento planejada. Por causa da alta demanda. Ele foi redesenhado. Ficou mais leve. E mais fino. E com telas mais brilhantes. Isso facilitou. Tanto o transporte. Quanto o uso. A tela foi aumentada de tamanho. De 3 polegadas. Para 3,12 polegadas. E suas dimensões diminuíram. O peso também foi reduzido. De 275 gramas. Para 218 gramas. Da mesma forma que o console. Nintendo DS original. O Nintendo DS Lite. Tinha um sistema de cartucho duplo. Com um slot para jogos de Game Boy Advance. Isso na parte inferior. E um slot para os cartões do Nintendo DS. Na parte superior. Em junho. Aqui no Japão. Passa a marca de 9 milhões. Em julho. De 10 milhões. Para se ter uma ideia. O Nintendo DS Lite. Ultrapassou as vendas do PSP. Que havia sido lançado em dezembro de 2004. Na semana de lançamento do Playstation 3. Foram vendidos 81.639 unidades do aparelho. Contra 148.174 de Nintendo DS no mesmo período. Em março de 2007. O Nintendo DS. Vende mais de 15 milhões de unidades. Somente aqui no Japão. Satoru Iwata. O presidente da Nintendo do Japão. Na época. Soltou um comunicado oficial. Dizendo que não conseguiria acompanhar a demanda neste momento. Mesmo com o aumento mensal da produção. De 1 milhão e 600 mil unidades. Para 2 milhões e meio de unidades. No dia 7 de janeiro de 2008. O Nintendo DS. Ultrapassa o Playstation 2. Em vendas no mesmo período. Isso aqui no Japão. Com 21 milhões e 100 mil unidades. Contra 21 milhões e 60 mil unidades do Playstation 2. Em janeiro de 2009. O console ultrapassa a marca de 100 milhões de unidades vendidas no mundo todo. Em 2009. A terceira revisão do Nintendo DS é lançada. E a principal influência para Nintendo. Foi o feedback do mercado. Com base em seu console DS Lite. Uma versão mais fina do DS Lite. Com telas maiores. Era a desejada. Também foi o ponto de virada na história. Em que os telefones celulares. Estavam se tornando maiores. Em vez de menores. Com uma crescente popularidade dos smartphones de tela grande. O DSi foi lançado primeiro no Japão. No final de 2008. E no primeiro semestre de 2009. No restante do mundo. Foi removido o slot de Game Boy Advance. Com o DSi para tornar seu console mais fino. Sem sacrificar a durabilidade da bateria. Embora isso tenha recebido algumas críticas. A série de consoles Nintendo DS. Já existia há vários anos. Antes do lançamento do DSi. Portanto o DSi foi muito bem recebido. E se tornando um excelente console inicial. Para pessoas que não haviam jogado anteriormente os dispositivos portáteis da Nintendo. Em 2010. É lançada a última versão do Nintendo DS. O DSi XL. Que é uma versão maior do DSi. Em 2011. A Nintendo lança o sucessor do Nintendo DS. O Nintendo 3DS. Que falaremos em um vídeo próximo. Mas o Nintendo DS continuaria sendo vendido. Até 2016. Quando chegaria a marca impressionante. De 154 milhões de unidades vendidas. Se tornando o console mais vendido de todos os tempos. Os jogos. Cada jogo lançado no Nintendo DS. Aumentava as vendas do portátil. Pois a Big N usou e abusou de suas propriedades intelectuais. Fazendo jogos incríveis e divertidos. Em toda sua vida útil. Logo no ano de estreia. Trouxe Mario Kart DS. Que foi o primeiro jogo. A utilizar o Nintendo Wi-Fi Connection. Que poderia ser jogado por até 4 pessoas. E vendeu 23 milhões e 560 mil unidades. No mesmo ano. Uma surpresa inesperada. Que viria a ser o segundo jogo mais vendido do DS. Nintendogs. Que é um jogo de simulação de criação de cães. A história do desenvolvimento desse game é bem peculiar. Outra ideia do mestre Shigeru Miyamoto. Que era desacreditada e deu muito certo. Tanto que teve expansões e continuações. Vendendo 23 milhões e 960 mil unidades. Também em 2005. Animal Crossing Wide World. Vendeu 11 milhões e 730 mil unidades. Dando uma amostra do fenômeno que se tornaria a franquia. Sem falar nos games de Pokémon. Só Diamond and Pure de 2006. HeartGold e SoulSilver de 2009. E Black and White de 2010. Venderam quase 50 milhões de unidades. Mas o jogo mais surpreendente do Nintendo DS. É o seu game mais vendido. New Super Mario Bros. de 2006. Que vendeu simplesmente 30 milhões e 750 mil unidades. Se tornando o segundo jogo mais vendido do bigodudo. Ficando atrás apenas do jogo original de 1985. Que vendeu 40 milhões e 420 mil unidades. Os acessórios. O Nintendo DS. Assim como o Game Boy Advance. Teve vários adiões. Oficiais e não oficiais. Teve o DS Rumble. Que fazia uma vibração no aparelho. Em jogos que eram compatíveis com esse recurso. O leitor de MP3. Que era um cartucho. Que também era compatível com o Game Boy Advance. Que reproduzia música em MP3. Através de um cartão SD. Inserido no cartucho. E possuía sua própria entrada de fone de ouvido. O Nintendo DS Headset. Que era um fone de ouvido oficial. Produzido para jogos compatíveis. Tendo um único alto-falante e um microfone. Foi lançado ao lado de Pokémon Diamond & Pearl. Em 2007. E se conectava a porta de fone de ouvido do sistema. E a porta de microfone. Para permitir bate-papo por voz. Em jogos compatíveis. O Nintendo DS Memory Expansion Pack. Que é um cartucho lançado em 2007. Que se encaixava na porta de expansão do sistema. Para dar mais memória RAM. Semelhante ao Nintendo 64 Expansion Pack. Ele adiciona 8 MB de RAM. Além de apresentar uma unidade de gerenciamento de memória integrada. O Memory Expansion Pack. É compatível apenas com o Nintendo DS Browser. Uma versão DS Lite do Memory Expansion Pack. Foi produzida mais tarde. Que é menor. E moldada em plástico transparente. Lançado apenas aqui no Japão. O Nintendo DS Camera. Oferece um sistema de câmera voltada para o usuário. Que permite ao jogador. Ver seu próprio rosto em determinados jogos. O Slide Controller. Era um periférico conectado ao slot de expansão. Que usa a mesma tecnologia de um mouse ótico. É compatível apenas com o jogo Slide Adventure Mag Kid. Um jogo exclusivo do Japão. E fornecido com o dispositivo. O jogador desliza o sistema por uma superfície para usá-lo. Como se fosse um mouse. O sintonizador de TV digital Nintendo DS. Era um dispositivo que permitia ao Nintendo DS. Receber sinais de televisão. Que podiam ser visualizados no dispositivo. Ao contrário da maioria dos complementos do Nintendo DS. O sintonizador de TV. É inserido no slot de cartucho padrão. Em vez de ser na porta de expansão. O periférico só foi lançado aqui no Japão em 2007. O Pokémon Walker. É um pedômetro. E o que seria isso, Isui? É um contador de passos. Com o tema de uma pokebola. E lançado em 2009. Ao lado de Pokémon, HeartGold e SoulSilver. Os únicos jogos compatíveis. O Poké Walker permite que os jogadores. Transfiram sem fio um de seus pokémons para outro dispositivo. E ganhe experiência à medida que o jogador anda. O Nintendo Wireless Keyboard. É um teclado. Que pode ser conectado através de um sinal Bluetooth. Ao hardware do Nintendo DS. O teclado é compatível apenas com o Learn with Pokémon. Lançado aqui no Japão em 2011. Jogo que já incluía esse teclado. O legado. O legado. O Nintendo DS foi uma revolução. Tanto na Nintendo, como na indústria como um todo. Mostrou o caminho a seguir dos videogames portáteis. Com títulos de peso. E não apenas versões inferiores aos consoles caseiros. A partir do Nintendo DS. Realmente esses videogames de bolso. Se tornaram cada vez mais poderosos. E as soft houses finalmente. Deram atenção merecida. E devida. Aos jogadores apaixonados por esses consoles. Com jogos cada vez melhores. Com versões exclusivas. E desenvolvidas para se jogar em qualquer lugar. Tudo isso. Graças ao todo poderoso. Nintendo DS. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com o Nintendo DS. E eu tenho que arrumar logo esse troço aqui. Porque já faz uns dois dias que eu estou aqui. E se você quiser ganhar um coração meu. Me dê sugestões aqui. De como está ficando esse cenário bagunçado. E eu já te aviso. A bagunça não vai sair daqui. Eu só estou tentando juntar essa bagunça num lugar só. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. É agora continuar nessa labuta. E até mais.